Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom tropa, quero começar o vídeo já pedindo desculpa pra vocês pela voz, tá galera? Ainda não tô 100% não, mas já tô em uns 90% a platinose. Então em breve já vou voltar com a voz em normal pra vocês, tá bom? Bom tropa, começando um novo servidorzinho aqui, galera. Esse servidor aqui é... eu não vou jogar ele até o final, tropa. Vou jogar no máximo aí até quarta-feira, por causa da mega atualização que vai vir, tá? Lembrando, galera, pra quem tem o Poco X3 Pro, tropa, que tá esquentando muito, tá descarregando mesmo que tenha com o carregador ligado. Tá vendo ali que tá escrito balanceável? Você só clica lá, ó, e aqui você vai escolher balanceado ou desempenho. Se você deixar em balanceado, ele vai continuar carregando, se tiver no carregador, e não vai esquentar tanto. Porém, se você tiver no desempenho, ele vai melhorar o desempenho do celular do seu jogo aí. Porém, galera, ele vai esquentar muito e também vai descarregar em vez de carregar. Mesmo que você esteja no carregador, vai continuar descarregando, tá bom? Esse aqui é pra quem tem o Poco X3 Pro, tá galera? Não sei se os outros celulares da Xiaomi também é assim. Provavelmente vai ser, né tropa? Ó o platin chegando aqui, ó. Vai pra tira, tome. Vou jogar bosta. Então, galera, é só você ir lá e desativar essa opçãozinha, tá? Só você puxar aquela setinha pro lado ali. Vai estar escrito lá balanceado. Você clica lá em cima. E aí lá você escolhe a sua opção lá, tá bom? Provavelmente, se o seu celular tá esquentando ou tá descarregando, mesmo com o carregador ativado, conectado e tá descarregando ou esquentando muito, pode ser desse que tá com aquela opção ativada ali, tá bom? O meu tava assim, tá galera? É por isso que tava descarregando muito, descarregando mesmo com o carregador ligado, né? E também esquentando muito a troca. Então, o seu provavelmente vai estar assim também. É só você ir lá e desativar e pronto. Seu celular vai voltar normal, tá bom? E aí, galera? É só você ativar essa questão do desempenho do celular. Você só ativa quando você vai pegar um drop, alguma coisa assim, tá? Então, quando você estiver jogando normal no servidor, você não precisa ativar. Quando você ver que vai trocar um PVP, alguma coisa ali... Ó, tem um hack aqui, galera. Eu vim aqui no aeroporto fazer cartão. Na verdade, eu vim pra ver qual que é a sala de cartão aqui, né, tropa? Eu tenho que tirar umas coisas. Tem um hack aqui já, ó. Ô, o hack, né? Esse celular tá lotado de hack, tropa. Porém, galera, agora eu tenho uma surpresinha pra esses hacks, viu, galera? Eu fiz amizade com o China Hack. Na verdade, eu acho que ele é um BR que ele mandou mensagem lá no Facebook, no Instagram, né? Pra poder mostrar pra mim como que funcionava o hack, né? Que eu mostrei pra vocês no vídeo aí. Falei que eu queria ver exatamente como que funciona esse hack. E ele usa esse hack, galera. É aquele hack mais apelão do leste, tropa. É aquele que rai do gabinete, né, bem? Então, ele me mostrou exatamente como funciona, galera. Eu fiquei com ele no Discord, assistindo a tela dele no Discord lá, tropa. E daí eu vi exatamente como que funciona o hack, tá, galera? E infelizmente, galera, o hack não atravessa só a porta, tá? Como que eu pensava, né? Que atravessava a porta dupla ou a porta assim, sei lá. Mas, enfim, ele atravessa qualquer coisa, galera. Atravessa a fundação, atravessa a parede, atravessa o teto. Qualquer coisa, galera. Infelizmente, não tem o que fazer com esse hack, tropa. E outra, toma ban, galera, no ID do celular, tá? No IP do celular. E também na porta do leste, tá, tropa? Porém, tem um negócio... Não entendi direito como é que ele falou lá. Mas é alguma coisa de virtual, né? Ou seja, o IP do celular não consegue banir, tá, tropa? Fica no meio que virtual. Ó, o outro platina vai me matar. Vai estar amigo do hack? Ah, vou voltar aqui com arma agora. Ah, vou voltar armado. Espere por mim, platina, viu? Espere por mim. Já bota aqui. Ó, galera, estão voltando na armada agora. Vou matar aqueles platinóvists. Ó, parece que eles estão aqui, hein? Tá aqui, tá aqui. Ó, e se você é uma e é hacker, mano, é possível? Ah, platina, safado. Olha lá, ele lá, ó. Nem tá me vendo, tropa, olha isso. Olha, platina, super liberado, liberado. Eu vou voltar pro platinense, peito alto também. Eita, não dá liberação não, platina. Que isso? Ficou com raivinha, foi? Cadê o hack? O hack tá tirando aqui, ó. Seu da mãe. Ai, sai de dentro da parede aí, seu bosta. Deve ser aquele negócio de data lá também, né? Falando em data, né? Já tem um tempo que eu... Bom, comecei a jogar ontem de novo, depois das férias, né, tropa? Mas já tem um tempo que eu olho no servidor aqui, galera. Só tem hack e hack mesmo, tropa. Não é mais aquele negócio de data. Não sei se eles começaram a banir pra quem usa aquilo. Ou se eles estão simplesmente parando de jogar mesmo, né? Bom, galera. Outra dica também que eu posso dar pra vocês, tropa. O negócio do hack. Aparentemente, galera, se você colocar o spin no chão e colocar a fundação um pouquinho mais alta só, galera. Se o hack, ele ficar invisível, ele morre nos spins, tá, galera? Porque pra ele, ele tá em pé, galera. Só que, na verdade, ele tá deitado, tá, tropa? Tá deitado debaixo da terra. Então, galera, você coloca uma sentry e também spin na parte de baixo, tá? Só que o spin você tem que deixar no máximo, um pouquinho mais alto só do que a fundação, galera, pra poder não te matar, tá? Você não pode colocar a fundação alta, tropa. Porque senão o hack anda por dentro da fundação, galera. Sem pegar no spin, tá bom? Outra coisa também, galera, que tem muita gente fazendo é chamando o hack, tropa, e grifando o gabinete dentro da fundação. E aí o hack do gabinete não consegue raidar, tá bom? A não ser que ele quebre a fundação da base. Então, esse hack do gabinete, galera, infelizmente o único jeito é você colocar a Tesla junto com o gabinete, galera. Porque daí a Tesla consegue pegar ele embaixo da terra em qualquer lugar, tá? Só que o problema é que a Tesla é difícil de conseguir, galera. Eu não sei se você fica rodando a bancada ali. Pra quem joga em plan é de boa, né, galera? Você consegue bastante peça, roda a bancada até achar a Tesla, que eu nem sabia que tinha a Tesla na bancada. Mas aí você achou a Tesla, você coloca perto do gabinete, né, tropa? E deixa sempre ligado. E outra coisa também, galera, esse hack do gabinete, tropa, ele só consegue raidar se tiver um navio, tá? Então, quando aparecer um navio, Platinol, você corre lá e já liga a Tesla, tá bom? Que fica perto do seu gabinete. Então, o hack não vai conseguir chegar perto do seu gabinete. Quando ele chegar perto, ele vai morrer, tá bom? E o spin, galera, é o seguinte. Se o cara tiver invisível, ele vai morrer no spin, galera. Agora, se ele tiver visível, ele vai ficar esperando. Ou então ele fica invisível, galera. Esperando você abrir a porta, você não vai ver o cara. Ele vai ficar invisível e vai entrar dentro da sua base lá onde tá o gabinete. Se o gabinete tiver grifado, ele não raid, galera. Se o gabinete tiver pro lado de fora, ele vai conseguir raidar simplesmente entrando atrás de você aí pelas suas portas. Então, você vai abrindo a porta e ele vai entrando pra dentro, tá, galera? Eu vou fazer um vídeo, galera, gravando no Discord lá a tela dele pra ver, mostrar pra vocês exatamente como que funciona, tá, galera? Fica melhor até pra falar pra vocês aí o que tá acontecendo lá no vídeo, tá bom? Então, eu vou fazer isso aí, galera. Vou chamar ele de novo pra poder entrar no Discord. Vou gravar a tela do Discord. Aí, eu mostro pra vocês como que o hack funciona exatamente, tá bom? E dá pra gente criar um modelo de base também que esse tipo de hack não consiga raidar o seu gabinete, tá, galera? E, bom, como eu tava falando antes pra vocês, tá, tropa? Eu fiz amizade com um hack, né? Um Platinovski. E agora já sabe, né, bem? Entrou no servidor do Alpha com hack, já sabe, vai tomar o famoso. Vai tomar o famoso pra hack mesmo. Vou pagar o hack pra poder raidar o Platinovski, tropa. Então, entrou no servidor que eu tiver, e tiver hack desses hacks de gabinete, esse tipo de coisa aí, pode ter certeza. Não é que apareceu o navio, já vou ligar pro Platinovski. Ó, apareceu o navio, a base do hack é em tal lugar, só vai lá e raida. Só faço o videozinho do hack, aí eu vou lá, acho a base do hack e mando pra ele. Ele corre, entra aqui no servidor e vai lá e raida o hack pelo gabinete, tropa. E como eu tava falando pra vocês também, galera, esse hack aí, tropa, ele toma ban no IB do celular, só que ele fica em alguma coisa, tipo virtual, eu não sei como é que funciona isso daí, só sei que o cara simplesmente consegue entrar no mesmo celular, galera, jogando de novo, só criando outra conta, tá? Então ele pode criar 50 contas aí, 200 contas, quantas contas ele quiser, galera. Ele toma ban numa conta, aparece pra você lá a notificação que ele tomou ban, porém dá 2 minutos, o cara vai lá, cria outra conta e já entra de novo no mesmo servidor. Então, galera, eu não sei como que o Lash vai fazer pra resolver isso daí, mas, galera, tem uma notícia boa, tropa. Esse hack aí que o Platinovski falou, ele era pago, galera, um negócio de VIP, alguma coisa, eu não sei direito como é que ele falou isso daí, mas eu vou trazer depois mais informações e trago certinho pra você, galera, exatamente como que funciona isso daí, tá bom? Mas era um hack, galera, que pagava todo mês, tá? A quantidade de tempo ali, você tinha que pagar de novo. E agora não, galera, agora quem compra esse hack fica com ele permanente, tá, tropa? Pelo que o hack me falou, galera, aparentemente esse hack, depois dessa atualização de quarta-feira, ele não vai mais funcionar. É por isso que os caras que tá vendendo o hack, os gringos que vendem hack, tropa, tá fazendo isso, né? Vendendo o hack pra ficar permanente no celular, porque sabe que não vai mais funcionar. E provavelmente isso vai ser verdade, né, tropa? Outra coisa também, galera, esse hack, como eu falei pra vocês, o hack falou pra mim, galera, que eles compravam o hack, só que tinha que ficar pagando, tropa. Tipo, tinha uns dias lá, igual como se fosse o farm automático ali, tropa, tinha uns dias de limite pra você usar o hack, galera. Acabava aqueles dias, você não conseguia mais usar o hack, você tinha que pagar de novo. Ou seja, galera, pra os caras conseguir fazer um tipo de hack desse, galera, controlar o hack dentro do celular do outro, galera, não tem o que fazer, tropa. Provavelmente esse hack, galera, esses caras que vendem esses hacks, deve ser alguém que trabalha na empresa lá dentro, ó, porque não tem outra explicação, galera, não tem como. Como é que o cara vai controlar o hack que tá no celular do outro, ó, porque não tem lógica isso. E eu vou ter certeza disso, galera, se quem tá vendendo esses hacks, provavelmente vai ser alguém que trabalha na empresa do Leste, eu vou ter certeza disso, galera. Ó, esse café aqui, galera, é um hack também, ó, que tomou banho, ó. Deixa eu ver, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui, eu tenho que ir lá pegar o luxo do Jarvan. É mais ou menos aqui, assim, beleza. Ó aqui, galera, esse café que eu raidei ele agora, ele tomou banho, porém ele já, dois minutos depois, entrou de novo com outra conta, ó. Já tá com outra conta ali. E aqui ainda me chamou de hack, galera, foi a hora que eu matei ele aqui, ó. Falando que eu tava usando aquele negócio de data lá, o Travessando Pés, eu não entendi bem o que ele falou, não. É que morreu da bosta. Morre, não, Patinho, vai, morre, pelo amor de Deus. Ele nem viu como é que morreu o bostinho, velho. Acho que ele não viu caindo o planador, acho que por isso que ele me chamou de hack. É roupa de ferro completa ainda, meu Deus do céu. Não adianta, galera, esse modo aqui, roupa de ferro é a mesma coisa que nada. Bom, galera, aqui é esse clã Baze aqui, tropa. Só que agora eu filmei o clã Baze inteiro, ó. Esse Luffy aqui, galera, que é do clã Baze lá, também tomou banho. Porém, esse Luffy ali, galera, ele tomou banho quatro vezes, galera, no servidor. Ele criou quatro contas e as quatro contas ele foi banido. E já tá no servidor de novo, tropa. Então ele criava uma conta, era banido e já criava outra. Foi isso quatro vezes só ontem, galera. Ele tomou ban quatro vezes seguidas, tropa. Seguida. E já tá de novo no servidor lá com outra conta chamada Luffy também. Então, Pertinovski, quando você vê alguém lá na sua notificação que alguém foi banido, não fique toda alegre, Pertinovski, porque o hack, se ele quiser voltar, ele volta, tá? Ele cria quantas contas ele quiser, tá bom? Ele consegue jogar no celular com quantas contas ele quiser, Pertinovski. Infelizmente, galera, essa é a realidade do Lash. Não tem o que fazer, tropa. Infelizmente, é o fim mesmo. Não tem o que fazer, tropa. Mas como eu falei pra vocês, né, galera, nossa esperança aqui nessa atualização aí, o hack realmente para de funcionar, né, tropa? Só que se realmente parar de funcionar, galera, aí eu vou ter certeza que quem que tá criando esses hacks aí é só os próprios donos da empresa, né, tropa? E não dá pra duvidar, né, galera, porque é tão simples, galera, tirar esses hacks do servidor. É tão simples. Essa aqui é minha outra conta, tá, tropa? Aquela conta principal minha que é do... Ah, bom, a primeira outra principal, né? A primeira conta minha que é do iPhone lá, né? Só que não dá pra jogar com ela e fica fechando toda hora essa bosta. E como eu tava falando, né, galera, o hack é muito simples de tirar do servidor oficial, tropa. É só colocar de novo aquele negócio lá de 80 horas pra jogar em servidor oficial e não deixar recarregar o jogo e conseguir entrar, né, tropa? Igual tá ali o cara, recarrega R$1,00, o cara entra na conta, o cara entra no servidor, tropa. O cara cria uma conta nova, recarrega R$1,00, já entra no servidor oficial pra jogar com o hack e atrapalhar os outros, ó. Então é uma coisa muito simples de resolver, só que eles não resolvem, galera, porque eles tão ganhando com isso. Imagina o cara pagar R$150 no hack, galera, pra comprar o hack e depois mais R$150 todo mês pra poder ficar atualizando o hack. Não existe isso, tropa. Provavelmente, eu tenho quase certeza, galera, que quem tá criando e vendendo esses hacks é o próprio dono da empresa, tropa. Dá duas uma, né, galera? Ou são os criadores do jogo ou só alguém que trabalha lá dentro de funcionar, né, tropa? Tá criando essas porcaria aí. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Já se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, tamo junto a nós, bem. E como eu falei pra vocês, tá, galera, sempre que o hack for raidar alguém, eu vou mostrar pra vocês a tela gravada no Discord, tá bom? Você, assim como eu, eu gosto de ver hacks se ferrando, você vai gostar muito do vídeo, né, bem? Então é isso, galera, valeu e fui! Bate!